Música Bastião é meu tio e ele vem aqui Enrolando todo mundo pra se divertir Bastião é um cara muito enrolado Só em vinte atrapalhado Diz que é advogado Advogado não é nada Bastião é enrolado Todo mundo bate palma e chama ele no portão Bastião me falou que tem um carro bacana Muita mulherada em casa em Copacabana Eu descobri que era mentira Bastião foi uma bagana Sempre corre da polícia, muito azar e pouca dana Bastião me falou que é um cara esperto Ataca a neurose quando vê um carro aberto Eu juro pra vocês que eu não sei falar inglês Bastião é meu tio, mas dou ele pra vocês Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys Tipo do sujeito sempre azarão Acostumado a andar só de caminhão Bastião realmente não é um cara bonito E talvez por isso estava sempre só Não tinha grana, estava sempre liso Era tão rejeitado que até dava dó Bastião não teve uma boa infância Nem gosta de lembrar de quando era filhante Preto, gordo, baixinho e faltando dente Manto de uma perna estava sempre doente Saber estudar ele não queria E passava sua vida só na malícia Ia pra escola pra tomar merenda Canjica e sopinha e outras brengas Bastião sempre foi muito feliz E culpava a família dele ser assim Sua mãe lutava box, o pai fazia balé E a irmã era bebida e só vivia de mé E me lembra aquele dia lá no Jabaquara A passão fugiu de casa num... Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys, Fly Guys Um dia estava em casa meio sossegado Eu vi um cara correndo, parecia um tarado Fui correndo na janela quando cheguei no portão Qual não foi minha certeza? Era o pobre Bastião Fiquei tranquilo, disse não é nada não Fui voltando para casa quando vi um camburão Todo mundo sai na rua para ver a confusão Mas ninguém acreditava, tinha feito Bastião Agora estou em casa ouvindo um disco Bebendo Coca-Cola e comendo um petisco Eu já sinto na janela, tem alguém querendo entrar É o pobre Bastião, tá querendo se salvar Bastião se vive Tchau 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 Tchau